Eu sou a Cláudia, sou supervisora de importação e exportação aqui na Danfoss do Brasil. Estou na empresa já há 24 anos, já passei por diversas áreas, já conheci muita gente, trabalhei com muitas pessoas. E por que eu escolhi o ERG de gerações? Porque eu acho que é um grande desafio que a gente tem hoje na empresa. Por exemplo, hoje eu tenho uma equipe de 9 pessoas e uma de cada geração diferente. Então, como gestora, eu acho que é um tema muito importante para a gente abordar. Temos pessoas muito boas e a gente não deve perder nenhum talento aqui na Danfoss. Tchau. 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 Tchau.